Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado, tá? Agora no dia 6 do 7, peraí, 6, não, mentira, dia 6 do 6 até o dia 10 do 6 vai ter um congresso da comunidade técnica. Eu fui convidado para participar, para ser um dos palestrantes desse congresso, e eu vou deixar o flyerzinho, o panfletinho aqui do lado, pedir a petição colocar, tem várias feras aí da área de informática, especificamente, eu vou falar sobre a parte de empreendedorismo, sobre a parte de empresa mesmo, estruturação de empresa, enfim, mais essa pegada. Eu já tenho técnico muito mais capacitado lá para falar da parte técnica, e também que fica especificamente na parte técnica, hoje eu sou mais administrador, mais empresário do que técnico, certo? Eu vou palestrar, vai ser no dia 7 do 6, pelo que está aqui, acho que é 8 e meia mais ou menos da noite, às 20 e 30, 20 horas, 20 e 30 mais ou menos o horário, certo? Só porque vai ser do dia 6 do 6 até o dia 10 do 6, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link também, esse link é para se inscrever, certo? E eu vou deixar esse link até quando rolar esse congresso, certo? Então, depois que acontecer o congresso, aí eu vou deixar o link disponibilizado para assistir, certo? Certamente vai ficar disponibilizado em algum canal do YouTube aí, certo? Aí eu vou deixar disponibilizado, beleza? Então, convite para todo mundo, quem quiser participar, a gente busca informação gratuita, né? Ainda com esse tanto de profissional que tem aqui, tenho certeza que vai ser bem proveitoso. Valeu, agora pode seguir o vídeo. Fala, pessoal, beleza? E aí, galera, beleza? Pessoal, começar um vídeo onde estou? Em Brasília, faz tempo que eu não venho, né? Brasília, pessoal, ficou a unidade mais contramão, né? Mas isso não muda absolutamente nada, tá? Toda a GTEC hoje é feita e administrada remotamente, né? Aí eu trouxe até as duas aí, Laura e Bruna. Fala aí, Laura, e você vai lá? Eu ia falar, e aí, pessoal, tudo beleza? A Laura nunca veio aqui na unidade, aí eu vim aqui por quê? A gente vai fazer uma mudança aqui na porta agora, tá? Na unidade já. A gente vai colocar uma porta automática, igual tá no Bueno, igual tá na Vila Nova. E igual tá em Barueri. Pode ir, gente, pode ir andando, não precisa ficar esperando, não. Igual tá em Barueri, não, desculpa, em Uberlândia, né? Que a gente tá abrindo agora. Inclusive, eu vou até pausar os vídeos que eu tô gravando e... Eu vou até, pegando surpresa, eu vou até pausar os vídeos de Uberlândia, né? Da unidade, pra colocar isso aqui antes, tá? As coisas vão acontecendo lá enquanto isso, né? Mas deixa eu resolver aqui as coisas que eu já volto pra gravar. O pessoal tava falando lá, eu tive que me interromper. O pessoal tava falando muita besteira, né? Bom, eu vim pra cá porque a gente tá colocando uma porta de aço, né? Motorizada. Igual na Vila Nova, né? Foi o primeiro lugar que eu coloquei e gostei bastante de resultados. Nossa, tudo demais da conta, é muito mais prático. Gostei muito do resultado, né? É um pouquinho caro, certo? Mas vale a pena. Aí eu coloquei no Bueno, certo? Pelo menos na parte da frente. No Bueno, ele tem a porta do fundo, ele tem que baixar manualmente, mas só da frente ali. Não tem mais pra que a gente tava tendo de pessoal rabiscar lá, pichar, né? Já vai resolver também, já resolveu. Em Uberlândia, já tô colocando, já mandei fazer. Também vai ser porta motorizada, que facilita muito. E aqui em Brasile tava faltando. O único lugar que tava faltando era aqui, tá? O único lugar que tava faltando era aqui. Em São Paulo, é uma porta de abrir e fechar, certo? E Barueri é um prédio comercial que não tem que abrir e fechar nada, certo? Só uma porta que, inclusive, é fechadora eletrônica, certo? É bom, aí explicado isso, viemos pra cá por causa disso. Que a gente vai acompanhar a instalação, certo? Ver se tá tudo certo. Acompanhar tudo. Não tem erro nem nada, né? O cara vem de Goiânia pra cá. É o mesmo instalador que fez lá no Bueno, o mesmo instalador que fez lá na Vila Nova. Então, já fechei com ele. Gostei muito, trabalhei. O cara é ligeiro. Fechei com ele na sexta-feira. Hoje é quarta-feira. Já tava indo instalar. Olha só. Aí o que eu fiz, né? Eu tô aqui no fundo da unidade pra ver a questão do... Aqui por onde entraram, né? Pra quem acompanha há muito tempo sabe, né? Infelizmente, a gente acabou sofrendo um furto aqui na unidade de Brasília. Acho que vai fazer um ano já. Um ano, tá? Infelizmente, só foi literalmente um desgosto muito grande. Um desgosto gigantesco que a gente teve aqui, né? Por conta desse furto aí. Acabamos não encontrando a pessoa. Tem até um suspeito aí, mas ficou na suspeita e até que tenha provado não tem como, né? Acusar, sei lá, né? Fazer... Procurar lei, certo? Aí eu vim aqui no fundo. Eles entraram pelo fundo, né? Aí eu vim aqui no fundo pra dar uma checada. E olha só, né? A gente colocou essas travas aqui, tá? Porque a pessoa, o que ela fez? Ela conseguiu abrir por aqui, certo? Abriu por aqui. Depois de abrir por aqui, ela entrou. Ó, ainda tá tudo torto. E depois entrou pela janela. Agora a janela, né? Os sensores não funcionaram de alarme nem nada. Não sei o que aconteceu, tá? Infelizmente também, né? Mas na janela, lá de dentro, a gente colocou grade, certo? Então mesmo que ultrapasse isso aqui, né? Tem a grade lá dentro e todos os sensores e alarme, tá tudo funcionando. A gente deixa um dia sequer que esse negócio funcionasse. Não adianta no break, tem tudo, tá? Aí além disso, né? A gente colocou isso aqui também, ó. Chumbou aqui, certo? Na parede ali também, tá? Só que tirar agora, né? Antes era um pouquinho móvel. Ó, isso aqui não tinha também cimento. Tá vendo? Concretaram aqui. Chumbaram, tá? Aqui chumbaram pra cá e concretaram. Porque eles levantaram aqui, tá? Eu tenho a filmagem, né? Levantaram aqui. Depois levantaram ali, né? E abriram a janela lá e entraram. Porque não tinha grade, tá? Aqui eu acho que já tinha, certo? Mas colocou em todos, né? Olha só. O YouTube tá mostrando a segurança do negócio. É, pessoal. Tá mostrando que... Não tem diferença não. O cara que for roubar, filhão. Você acha que ele tá vendo vídeo no YouTube? Não vendo vídeo nenhum. O cara vê oportunidade e leva, né? Vocês que acabaram não chumbando, hein? Não chumbaram, mas... Ok. Isso aqui já tem tempo, pessoal. Fazer um ano, igual eu falei. Felizmente a gente não teve mais problemas. Essa parte aqui do fundo, da unidade, é... Pra ser bem sincero, é uma parte bem feinha. Mas o proprietário do imóvel reformou, né? Reformou, tanto até pintado. Não tava desse jeito aqui, pintado, demais. Certo? Tá ok, né? Tá razoável. E aqui, é... Tentaram roubar o ar também, bem no começo, quando eu tava... Quando eu tava instalando a unidade, montando a unidade ainda. Essa condensadora aí, os caras tentaram roubar. Só os parafusos, tava tudo solto aqui, ó. As porquinhas que ficam aqui embaixo prendendo, ó. Tava solto. Tava três faltando e uma só que tava prendendo. Tentaram roubar isso aqui. Quando roubaram, já tinham roubado, né? O cobre que vai lá pra... 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 Como é que chama? Pra vaporizadora. Tinha roubado ele. Aí eu mandei fazer essa verdade aqui na época. E aqui eu acabei vacilando, deixando sem essa segurança, tá? Lembrando, pessoal. As unidades são seguradas, tá? Então, nesse caso aqui, todos os clientes que apresentaram notas, sabe? Que tiveram prejuízo de fato, foram ressarcidos, tá? Todos os clientes, né? Não ficou... E isso é importante falar, porque a esmagadora maioria das assistências não tem seguro, tá? E esse tipo de coisa que o pessoal acontece. Roubo, furto, né? Às vezes até roubo é muito pior, né? Mas furto acontece, é normal, né? Infelizmente tá num país que é assim, não é questão da GTEC ou não. Fique atento, tá? Quando vocês levam o equipamento. Porque nesse caso aqui, roubaram, o seguro ele cobriu. Praticamente tudo, eu tive que tirar do meu bolso, vai. Tirando essa parte de segurança, que foi um investimento também, teve que gastar. E não foi só isso que a gente colocou segurança, colocou grade em tudo lá dentro. Mais sensores, do outro lado também. Coisa que não tinha nem sinal de fraqueza, a gente reforçou mais ainda. Então, tirando essa parte do dinheiro, né? Que eu gastei, todos os clientes foram ressarcidos, tá? Acho que ficou um ou outro que não foi pela seguradora, tá? Que eu ressarciei por fora, sabe? Que passou lá, sei lá, mil reais, dois mil reais. Mas, né? É importante ressaltar. A GTEC, ela tem que segurar em todas as unidades. Todas as unidades, tá? É segurado, certo? Então, assim, aconteceu algum caso igual aconteceu aqui? Foi a primeira vez, espero que a última, os clientes foram ressarcidos. Isso é importante, viu? Porque, infelizmente, algumas assistências, né? A maioria delas, tá? É... Acabam... Ah, é... Aconteceu, tal. E aí tem que ir pra justiça, sabe? É um problema tremendo. A gente não foi processado por nenhum cliente. Nenhum cliente desse caso aqui. Nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Tá? Teve um caso de um cliente, né? Desse furto também, que o cara tinha abandonado a placa. A placa não tinha dado conserto, abandonado. E essa placa, a gente achou que tinha sido roubada. Porque o cara pegou as coisas e foi embora, né? Mas já tinha sido roubada. E esse cara queria o dinheiro 100% da placa, né? Mas era o cara de má fé, tá? Esse era um cliente de má fé mesmo. A placa já tava há mais de três meses na empresa, certo? Que era considerada abandonada. Não tinha conserto. Aí a gente passou pra ele que a placa tinha sido furtada junto, certo? E não apresentou nota fiscal dessa placa, né? Em momento algum. Mas ele queria o dinheiro. Aí ele pegou e queria ressarcir 100%, né? O valor, 800 reais da placa. Sem que a placa nem tinha dado conserto. Não tinha nem sentido isso aí. Aí depois a gente acabou achando a placa. A placa tava aqui já. Tava na unidade. Só que num momento eu dei o anúncio. Ah, roubaram isso e tal. No dia seguinte já. Então, ou seja, teve umas cinco ou seis equipamentos que estavam na empresa ainda. Só que a gente não achou porque não era o desespero lá. Tá? Então, esse cara tentou dar o golpe. Aí quando a gente falou sim ou não, a gente achou a placa. Não tem ressarcir absolutamente nada. Tudo certo. Ele pegou e sumiu de novo. Sumiu não, não. Criou problema. É, mas eu quero dinheiro agora. Vocês tão mentindo pra mim, não sei o que. A gente tirou foto da placa. Tá aqui, cara. Tá aqui. Você não tem nem nota fiscal. Tá aqui a placa. Paga o honorário, né? Da tentativa. Que a gente vai mandar pra você. Não quis pagar. Deu um chilique tremendo. Né? Mas também no processo. O cara tá errado. A gente é de má fé. A verdade é essa, tá? Enfim. Né? Tínhamos nenhum processo. E ressarcirmos todos os clientes. Pra todos os clientes apresentou nota. Tá lá a situação que era fato de ressarcir. Ressarcirmos. Beleza? Então é isso. Deixa eu voltar aqui. Esperando que o pessoal da porta agora não chegou, né? Pessoal, é o seguinte. Eles estão terminando a porta lá. Terminando não, né? Mais ou menos. Tem demora pra caramba, né? Só que aí aconteceu um caso aqui na Unidade Brasília. Que eu já vou passar pra vocês. Também que inclui a parte técnica, né? É um iMac. Que inclusive a Alice e a Ana Luísa gravaram o vídeo dele. Só que não veio pro canal. Por quê? Porque não teve uma conclusão ainda desse equipamento. Mas como eu vou dar um novo roteiro pra esse equipamento, vamos dizer assim. Eu vou gravar o vídeo até pra deixar claro pra vocês algumas situações que podem acontecer na empresa. Na empresa ou fora dela, certo? Vamos lá. Tem essa iMac aqui, ó. Que é... Ô, Rodrigo, que ano? Que é 2017? Acho que é mesmo. 2017, né? Esse iMac aqui, tá? Modelo mais novinho. Tá vendo? Aqui a tela bem fininha. Tá? A tela bem... É difícil de encontrar isso aqui, né? São equipamentos bem caros, tá? Bem caros mesmo. Ele tá todo solto aqui. Por quê? A tela dele tá aqui em cima. Ele tá aqui, tá? Com uns cabinhos e tal. O cliente acabou de trazer essas coisas aqui. O que acontece? Esse equipamento, pessoal, ele veio de outra assistência. Novidade nenhuma, né? Novidade nenhuma. Só que, inclusive, veio detonado de assistência. Novidade nenhuma, né? É o que mais acontece, né? Infelizmente. Mas o mais bizarro é que ele veio de outra assistência. Por quê? Porque o dono desse equipamento levou pra uma assistência pra colocar mais memória. Sim, pra expandir a memória, tá? E essa assistência, né? A assistência, infelizmente, foi lá e detonou o equipamento. Detonou literalmente, tá? Faltou... Pra... Só em trocar a memória, o pessoal arrancou peça, tava faltando componente. Cabos flats também foram danificados, tá? Da tela foi danificado. O Rodrigo, quem mais que foi? Se o Rodrigo tá mexendo nele, o Rodrigo sabe explicar melhor. Retirado que nem o sensor da tela. O sensor da tela. Não, mas de estragado. Ah, danificado. E, na verdade, eles retiraram e deixaram lá na assistência. Não trouxeram de volta. Tá. Depois o cliente foi lá e trouxe de volta. E o sensor da tela. O sensor da tela. O colocou pra testar. Mas na placa. Ó, trilha aqui, ó. O Rodrigo recuperou já. Tem bem pequenininho aqui, ó. Tem um LCD. Um LCD. Tá vendo isso? As memórias, se eu não me engano, as memórias dele foram trocadas também. As originais do equipamento só tinha uma funcionando, as outras nem uma funcionava mais. Certo. Não sei se eles queimaram. Ah, uma memória danificou também. Isso, danificou. Tá. Aí voltando o componente aqui embaixo, que vocês tinham falado pra mim. Isso aqui, exatamente. Trilha rompida. Trilha rompida. Arrancaram o conector. Ah, o conector também danificou. Danificaram. Desse conector de trás da fonte também tava meio torto, né? Danificado, a gente conseguiu ressaltar o lugar. E três capacitores estavam soltos, sambando, dentro da carcaça. Ah, então eles foram montar, rasparam o capaz e arrancaram. Isso aí, acabou arrancando. E outra coisa, né? E esse caso aqui chegou sem ligar. Sem ligar, não ligava nada. Não ligava nada. Ou seja, antes falava normal. Normal. Norma. Foram só pra trocar a memória. Isso. E voltou, chegou aqui. Era só um upgrade de memória. Só pra dizer, aí acabaram, não sei se danificaram a tela também, né? Que tem, né? Essas coisas não dá pra saber o que eles fizeram. Exatamente. A tela era bem fininha, beleza. Enfim. Tá, beleza. Obrigado, então. Aí o que acontece? Foi lá, o Rodrigo conseguiu fazer ligar, tá? Tocou com as peças que estavam faltando, recuperou trilha, fez ligar o equipamento. No que fez ligar, ele fazia o barulho de iMac ligando, só que não gerava imagem. Com a tela aqui. Só que lembrando, né? Passou pra assistência, que pra fazer o upgrade de memória, fizeram essa lambança. Aí o que mais pode ter estragado? Coisa que a gente não pode não estar vendo, tá? Coisa que a gente pode não estar vendo. Fez ligar, mediu as tensões, tava tudo aparecendo as tensões da tela, do LED. Tudo aparecendo. O que tava faltando até então, e o cliente foi trazendo coisa. Ah, um dia trazia uma coisa, porque toda vez encontrava mais peças nessa outra assistência. Tava faltando esse equipamento. Aí o último que foi faltando foi esse sensor aqui, que ele acabou de trazer. O cliente, o dono dos equipamentos chama Carlos, tá? Acabou de trazer essa... Esse cabo, nossa, o garganta tá muito ruim, gente. Acabou de trazer esse cabo, né? Então, beleza. Aí o que acontece? Fez ligar, e fez... E não funcionou. Essa tela aqui, pessoal, custa 5 mil reais, tá? Só a tela, certo? Só a tela. Isso aí sim. E o preço que eu compro, tá? Porque se for eu comprar mesmo o próprio cliente, a gente tá falando de 7 mil isso. No Brasil, lá fora deve ser mais barato. Mas importar uma tela dessa aqui, eu vou falar pra você. É arriscado demais. Olha o tamanho que é a tela, tá? Ó, calma da mão aqui, ó. Tá vendo? Dá o quê? Dá um... Ó, 3, 2... 3... 3... 3 palmas e meio, quase, né? É muito grande essa tela, tá? É muito grande. Então, assim, vai custar uns 7 mil reais essa tela, pelo menos, tá? E aí a gente tá desconfiado que a tela tem problema. No meio desse caminho aí, o que a gente fez, né? Achando que a assistência tinha feito mais besteira ainda, rebalamos o chip, a GPU, tá? Ele tem uma GPU, rebalamos a GPU, não deu certo. Trocamos a GPU, tá? E outro detalhe, né? Rebalar a GPU, a gente não tinha um extenso, tá? Então, importamos o extenso. Esse problema tá aqui desde janeiro, eu acho. Fala no mês 5, tá? Pra vocês terem ideia, né? Quem, infelizmente, tem reparo que demora, tá? Não tem pra onde correr. Beleza. O Rodrigo, você pode ir montando ele aqui, viu? Pode ir montando ele lá? Pode ir montando, senão vai demorar muito. Porque eu já vou voltar pra Goiânia. Daqui a pouquinho, pessoal, vamos ficar à noite. A Bruna e a Laura estão comigo, então... Acaba que eu não posso enrolar muito elas, porque o expediente delas é até as 18 horas, né? Aí, beleza. Então, assim, a gente tava desconfiando. Aí, importamos um chip novo, né? Compramos o extenso, aliás. Não resolveu o rebalho. Compramos um chip novo, tá? Importado também. Trocamos. Sem diferença. Continuava fazendo só o barulho de... Não sei o quê. E ele não... O barulho de... O start da Apple, tá? Qualquer Apple que você diga, vai... É um somzinho que... Ou seja, tá iniciando. Aí, ligamos no externo, tá? Ligamos com adaptador, sem adaptador. E nada dá certo também. Nada funciona. De qualquer forma, não funciona no externo. Só que ele faz o barulho. Ele processa como se tivesse realmente no externo. Só que ele não tinha imagem. Tanto na tela, quanto no externo. E, beleza. O Rodrigo já quebrou a cabeça. Rodrigo, o Jusceli, o Júnior e o Edgar quebraram a cabeça que estranha aqui. Os três colaborando pra ver se encontra problema. Porque, na minha cabeça, eu acho de verdade que tá faltando alguma peça, tá? Que arrancaram alguma peça. Tá faltando alguma peça que, apesar de juntar três aqui, talvez não tenha enxergado. Talvez seja isso. Talvez seja um defeito realmente da tela. Talvez um negócio muito mais cabuloso que ninguém aqui da GDG vai conseguir encontrar. Aí, hoje, como eu vim pra resolver esse negócio da porta, né? Já gravar um vídeo aqui. Eu falei, quer saber? E esse negócio aqui já tá na minha esteira de produção, né? De acompanhamento, aliás. Que eu tô acompanhando esse negócio aqui já faz, vai, um mês quase, né? Um mês. Desde o começo do mês, quase uns 20, 20 e poucos dias. Eu tô acompanhando esse procedimento passo a passo. Pra dar uma solução pro cliente. E não ter que onerar uma tela, comprar uma tela, sendo que não é um defeito na tela, tá? Só pra deixar isso claro. Aí, já tá na minha esteira, eu falei, uns 20 dias. Aí, eu vim pra cá, já vai resolver, eu falei, quer saber? Eu vou pedir autorização pro cliente pra levar esse plano pra Goiânia. Por quê? Porque lá eu tenho mais seis técnicos, tá? Que podem, né? Enxergar uma coisa que talvez aqui não enxergou. E isso, pessoal, não é diferença de capacitação técnica. Até porque não existe essa questão de capacitação técnica. A verdade é essa, tá? Cada um enxerga de um jeito, cada um faz nada de um jeito. Não é que um fez de um jeito e tá errado, o outro fez de outro ou tá errado. Não. Só que, às vezes, a linha de raciocínio de um é mais favorável pra um reparo. Por isso que muitas vezes acontece de, ah, recebemos equipamento que a outra assistência não conseguiu reparar. E o defeito era só tal coisa. Por quê? Porque a linha de raciocínio do Júnior que tá aqui, do Rodrigo que tá aqui, é diferente do técnico lá de outra assistência, tá? Então, a intenção é resolver. Independente de quem seja. Eu não quero pegar um troféu, ah, toma, Rodrigo, o troféu é seu. Eu vou chegar lá em Goiânia e eu vou falar, ah, toma, conseguiu resolver? Mariana, Ítalo, Renato, Marcos, Fernanda, quem que for? Ah, conseguiu resolver? Toma o troféu. Não, eu não quero esse ego, tá? Isso aí não faz diferença nenhuma. Eu quero resolver o negócio. Então, aí que eu fiz. Eu falei, eu vou levar lá. Por quê? Até porque o Rodrigo, apesar de mexer com isso, o Edgar também, o Juscelino também, com esse tipo de equipamento, ainda assim, lá em Goiânia eu tenho outras experiências. Outros técnicos com outras experiências. E vai juntar lá e vamos ver se lá consegue resolver. Certo? E esse técnico juntando tudo lá consegue resolver. Já com a... E outra, né? O Rodrigo já fez e vai ligar, porque eu não tava nem ligando. Então, ele já resolveu parte do problema, né? Talvez chega lá, putz, a Mariana pegou um equipamento desse aqui há um tempo atrás e o defeito da imagem ou um pulso que talvez ela sabe que tem que ter, sabe? São situações que podem acontecer em qualquer lugar. Vamos levar pra lá. Pediu autorização pro cliente. Ele autorizou, tá? Inclusive, ele acabou de trazer a caixa. Foi quando ele trouxe o sensor. Me completou lá fora, tá? Acho que ele acompanhou o canal. Tá? Então, ele trouxe a caixa pra transportar. Isso aqui eu vou colocar no meu carro, tá? E vou transportar. Responsabilidade minha já é minha, né? Porque tá na AGTEC. Mas agora, transportando ele, a responsabilidade continua sendo minha. Então, eu preciso deixar claro pra ele pedir autorização. Pra não transportar um negócio e falar assim, ele vem aqui amanhã. Ah, eu quero buscar, que eu cansei de esperar. Ele não tá aqui mais, tá? Então, deixar claro. Eu vou levar pra Goiânia. Me dá uma semana. Hoje é quarta-feira. Me dá uma semana. Ou seja, até semana que vem. Porque eu vou levar pra lá. Certo? Já tô aqui mesmo. Não faz diferença nenhuma. Responsabilidade minha. Vou levar pra esse equipamento. Me dá uma semana pra analisar. E eu volto com ele. Tomara reparado. Se não encontrar defeito também em uma semana. Aí eu volto com ele. Trago aqui de novo. Vem no final de semana que seja. Bate e volta. Tanto faz, né? Vem rapidão aqui. Deixa esse equipamento pra ele vir buscar esse equipamento aqui. Certo? Pra deixar claro. E essa situação, pessoal, acontece, tá? E outra, né? Nesse caso aqui, nesse caso, eu tô levando pra Goiânia, tá? Mas, ainda assim, o que o Rodrigo já questionou no grupo dos técnicos, tá? O grupo que a gente tem da empresa em si, né? Só da parte técnica. O que já questionou dos técnicos, sem contar a colaboração dos outros. Justo ali, do Júnior e do Edgar, tá? Então, assim, é uma situação que a gente já fez o possível. Só que, pessoalmente, né? Lá, tete a tete, a cara na placa ali, já muda bastante. Todo reparo que é feito aqui, pessoal, na Gtech, a gente passa por esse crivo, tá? Ah, um negócio não conseguiu resolver. Então, eu tô falando de coisas mais graves, né? Como essa aqui, tá? Coisas banais, assim. A gente também tem uma avaliação dos demais técnicos, tá? Dos técnicos que têm atuado mais tempo na empresa, que têm mais experiência. É avaliado isso também, sabe? Mas, coisas mais banais, né? Coisas banais é fácil de dar uma conclusão. Mas, coisas mais complexas, assim, pessoal, a gente debate isso aí durante semanas. Tá? Semanas, lá no grupo. Ah, a gente já fez isso. E agora? Alguém tem uma ideia? Ah, faz isso aqui, porque talvez pode acontecer. Tive uma experiência, assim, assado. Ah, fiz, não deu certo. E agora? E vai nessa, até chegar na conclusão de consertado. Ou até chegar na conclusão, ah, realmente, já gastei aqui 30 horas com esse equipamento. Já gastei em peça, em sumo. Já não vale a pena mais pelo valor do reparo, tá? Então, basicamente isso. Tá deixando isso bem claro pra todo mundo, certo? Ele vai montar ali agora, tá? Eu tenho que ser essa caixa, então é até melhor mesmo pra proteger o equipamento mais ainda. E vou levar pra Goiânia, tá? E lá em Goiânia, eu até pedi pra atendente fazer um vídeo desse equipamento, tá? Vai ter um vídeo aqui no canal que vai sair, certo? Desse equipamento. Mas eu vou pedir pra Goiânia também gravar. Eu vou pedir pra gravar, dando certo ou não também, só pra dar uma conclusão sobre esse reparo, tá? E é isso. Deixa eu terminar a porta lá pra nós ver a pátria daqui a pouquinho, né? Que tem que pegar a estrada. Olha aí, pessoal. E aí, maravilha, hein? Você tá maluco, rapaz? Olha que beleza. É bom que o rapaz que veio instalar a porta, pessoal, lá de Goiânia, né? Que já instalou pra mim. Aí já vendeu a porta aqui, parece que pulado e tal. Pera o localimento que ela vai dar. Vou pedir pra eles descem mais um pouquinho esse negócio. Pra regular, descer um pouquinho mais. Mas olha a diferença, hein? Olha só. E aí, mas é bom demais, olha. Vou subir. Pessoal, essa porta aqui não tem portinhola, tá? Por quê? Porque ela tem um no-break. Tá? Então, se acabar a energia, mesmo que acabar a energia, ela tem um no-break embutido nela já. É outra vida, né? Você tá maluco, rapaz. Olha só. Olha só. Que diferença. Escondeu o cara, né? Cadê a cara da Alice? Tá feliz, Alice? Muito! Não vou agarrar com a prioridade de vilão. Ah, Alice abriu esse trem. Nossa, essa porta aqui era difícil, viu? Que portinha difícil, credo. É isso aí, pessoal. Concluído. Tá indo junto com a gente, na verdade. Acabou indo lá junto com a gente. Show de bola. Deu certo. É, pessoal. Notícia ruim aqui. Acabei de ver, né? Na verdade. A Mari acabou de tirar o... Eu cheguei ontem, né? Chegou tarde. Já era oito, oito e meia da noite cheguei em casa. Aí eu acabei esquecendo de gravar. Aí hoje eu trouxe aqui pra loja. Ó, na caixinha, bonitinho. Aí eu deixei aqui, né? E a Mari tirou. Aí tem esse pequeno detalhe. Olha só. Ela acabou quebrando, né? Infelizmente, olha, de fora a fora. Aí vai ter rindo. Ele fala, não, mentira, gente. Ele tá zoando. Quebrou, não. Já tava quebrado. O Rodrigo, que tava mexendo, ele tinha falado já, né? Falou assim, ah, Júlio, a tela tá quebrada. Isso ele falou pra mim, igual eu falei, eu tô acompanhando esse caso aqui faz um mês já. Ele falou pra mim, eu falei, ah, deve tá quebrado, sei lá, no cantinho, né? Alguma coisa assim. Porque eu não recebi foto, né? Desse equipamento. Aí eu falei, ah, Júlio, tá quebrado. Aí, ontem, quando eu gravei, eu nem mencionei isso, porque se fosse uma coisa pequena, eu nem ia mencionar, porque não tem aí porquê, né? A questão da tela tá quebrada. Porque, teoricamente, tem que dar imagem mesmo com a tela quebrada. Mas aí, na hora que ele montou, que a tela tava de cabeça pra baixo lá, né? Na prateleira. Aí, na hora que ele montou, aí eu vi, eu falei, caraca, tá muito quebrado. E ele, tá muito quebrado de tudo. E chegou desse jeito já, tá? O equipamento chegou desse jeito. Eu acabei de mandar mensagem pra ele, inclusive, pra questionar se esse quebrado foi essa assistência que quebrou, tá? Ou se esse quebrado já tava, né? O cliente já tava usando dessa forma, tá? Só pra ter uma noção mesmo. Porque ele falou que tava quebrado, não sei. Vai que a assistência quebrou isso também, né? Vai saber. Eu não duvidaria nada, tá? Mas ele é bem bizarro, né? Ter quebrado, beleza? A Maria já tá mexendo aqui. Tá, ele tava... Vocês viram que tava com a fita, né? Tava desmontado, vamos dizer assim. Acabou de fazer o barulho. Vocês ouviram, tá? Ela tá ligando o equipamento. Ó, ligou aqui. Mas mesmo assim não dá imagem, tá ligado? No externo ali. Tá, ela vai começar a analisar aí, certo? Não sei se eu vou gravar um vídeo disso aqui ou não. Vou deixar ela mexendo. Dependendo, eu gravo um vídeo só desse equipamento. Tá, mas por enquanto ela vai começar a trabalhar aqui agora, né? Juntar o Ítalo aqui, Fernanda. Pra ver se encontra alguma solução pra eles realmente, né? Se o cara detonar tanta placa aí, né? Que não tem mais o que fazer. Ou se é um defeito na tela mesmo, beleza? Passar alguma coisa, Mara? Você falou o que que já fez a... Limpou? Eu já testei... Fiz a... Zerei o Perran. Pra ver se ele tava respondendo mesmo. Porque ele tava um pouco em dúvida, mas eu respondo. Ou seja, o que a Mara quer dizer? Ele, teoricamente, era pra dar imagem. Porque ele tá respondendo sinais básicos de BIOS, né? Do Perran, enfim. Tá respondendo as coisas básicas. Ó, o cooler acionando. Isso aqui é porque tá faltando tela, né? E também pode ser porque tá faltando o HD, né? Tá faltando alguns cabos dos sensores. Isso, aí ele entra em estado de alerta. Então tá respondendo isso também. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Isso aqui não é ruim. Ou seja, ele tá atendendo as falhas, né? Ele, ah, tem falha na tela. Não tô conseguindo identificar. Então eu vou disparar o cooler. Ah, não tem o HD. Vou disparar o cooler, tá? Então, ou seja, é mais sinal que ele tá funcionando normal, certo? Tá funcionando tudo ok. Só que ele deveria dar imagem, né? No externo, dar imagem na tela mesmo quebrada. Enfim. Ah, a gente tem uma carta na manga, né? Você quer falar dela? Você já viu? Não, ainda não. Mas a gente tem uma tela aqui que talvez seja compatível. Tá, beleza. É uma tela que a gente tem de teste aqui. Ela, tipo, eu sei que ela só tem alguns riscos, né? Mas eu sei que ela dá imagem. É uma tela que não tá boa, né? Tá quebrada, sei lá. Mas ela dá imagem, pelo menos. Aí eu vou ver se ela é compatível. Tá. E vou testar quando, a princípio, eu vou fazer isso. Se não der certo, eu vou fazer. Eu vou desmontar e vou ver se não tá faltando componente. Porque como já veio de outra assistência, pode ser que tá, ah, um registro da falta. Talvez o Rodrigo, ó, o Rodrigo. Ele fez, conseguiu fazer ligar colocando os componentes, mas às vezes ele deixou passar um que ele não viu. É isso. É, eu vou olhar no microscópio e ver se não tá faltando nada, tudo certinho. Aí a gente vai atualizando. Tranquilo. Obrigado, Mari. Valeu. E isso aí, pessoal, é bem comum, tá? Às vezes, tanto a Mari mesmo, ela já me socorreu. O Renato me socorreu uma vez. Quando eu cuidava da parte técnica em si, né? Ele não já me socorreu porque eu ficava... Eu analisei uma placa lá e não encontrei nada de errado. Encontrei alguns componentes faltando e depois encontrei mais nada de errado. Aí eu passei pro Renato. Aí ele foi lá e viu de tudo. Acho que tá faltando a peça aqui. Aí eu fui lá, com muito custo, achou uma foto na internet, não sei o que. Achou a peça, né? Ele viu. Então, a Mari também já me socorreu nesse aspecto, né? De, ah, eu analisei o equipamento. Olhei tudo, achei peça faltando, componentes faltando, mas tava faltando mais componente. Eu acabei não vendo. Isso é normal, tá? Isso não é demérito nenhum, tá? Do mesmo jeito que eu já vi coisas de outros técnicos lá, tá faltando isso aqui e tal e ele não viu. Aí você é do dia, né? Da cabeça da pessoa, da cabeça mais fresca, não tá? Tá vendo? Isso é uma coisa totalmente comum. Vamos ver. Mas é o que eu falei ontem, né? Eu tinha falado já que eu suspeito que tá faltando um componente ainda. Tá? Talvez o Rodrigo não viu, não viu o Edgar, o Júnior não viu. Tá? Isso pode acontecer. Tentar resolver lá, tá? É pra dar certo. É pra funcionar. Tá? E depende do que eu gravo no ouvido sobre isso aí, beleza? Tem vídeo técnico todos os dias, meio-dia, tá? Vou deixar a Mari mexer lá. Agora são 10h20 da manhã, cedo. É um horário bom pra mexer. A cabeça tá fresca, né? Não tem tanto problema. Vamos ver se ela consegue encontrar o problema desse equipamento e voltar com ele reparado já. Beleza? Valeu! Legenda Adriana Zanotto